Olá, salve, salve! O Primeiro Estação Cultura da última semana de março está entrando no ar ao vivo pelo sinal digital da TVE. E no programa de hoje, vamos saber como será a oficina de crônicas que acontece em abril, fazendo movimentos por Porto Alegre. Também vamos conversar sobre um espetáculo que tem como espaço cênico um estacionamento. E a música de hoje fica por conta do Elias Barbosa, que junto com o Cesteto Gaúcho, lança na quinta-feira o álbum Bicho Solto. Iniciamos o Estação Cultura desta segunda-feira falando sobre literatura. Um passeio de ônibus por Porto Alegre é o ponto de partida para a oficina de crônicas, viajando na urbanidade que acontece no dia 5 de abril. Eu converso agora com o escritor Rubem Pens, que está à frente desse projeto. Mais uma oficina, Rubem Pens, de crônica e dessa vez usando Porto Alegre como fundo e não só Porto Alegre, mas esses espaços urbanos de Porto Alegre. Seja bem-vindo, Estação Cultura. Muito obrigado. Boa tarde, pessoal. O melhor público, que é o público da TVE, precisa saber que dentro da virada sustentável nós vamos ter um trabalho de literatura junto com a Casa Monde, que é espetacular. Dos mais de 150 possibilidades de atividades, intervenções, é a única atividade que vai girar. Vai girar para o Porto Alegre no ônibus turismo, que talvez, tem muita gente que mesmo morando em Porto Alegre nunca teve a oportunidade de andar. E a gente aproveita a visão de cronista para captar imagens e palavras sobre a nossa cidade. Então a ideia é transformar esse passeio num olhar sensível para a cidade e transformar isso em uma narrativa curta, nessa narrativa super especial que é a crônica, né? Exato. A gente vai pegar um aspecto até baseado numa crônica que... A gente baseou numa crônica que existe do Luiz Rufato, que é legendas para fotos que eu não fiz, que ele legenda momentos da vida dele que ele trabalhou em cima de palavras. Mas a gente vai fazer uma nova intervenção, a gente vai fazer uma foto no celular, a gente vai, enfim, instigar as pessoas a fazerem uma foto no celular e comporem uma espécie de legenda. Essa legenda pode ser desde um texto, pequeno texto, em forma de conto, mini crônica, um aforismo, até um pequeno poeminha sobre aquela imagem que ele capturou no momento. E a gente sai no dia 5, às 10 da manhã, ali da Travessa do Carmo 84, circula para o Porto Alegre e cada um dos participantes vai tirar quatro fotos e fazer quatro pequenos textos crônicos sobre a visão que ele tem de Porto Alegre. Bom, isso antes dessa partida já vai ser instigado de várias formas a pensar a cidade. Como é que tu vai estar propondo essa conversa e esse diálogo ou essas pessoas a serem instigadas a ter esse diálogo, não só contigo, né? Mas também com a própria cidade. O plano é chegar meia hora antes. A gente vai chegar meia hora antes e a gente vai discutir a proposta e mostrar para as pessoas que o que eu quero não é que ela tire aquela foto chapa branca do prédio que tem muito mais qualidade nos cartões postais. Não, que ele vá andando pela cidade e capture aquele momento, aquela rua, aquele prédio, aquela pessoa que está passando ou uma esquina e dela tire uma história, algum significado. Então essa é a proposta que a gente vai buscar. É buscar no olhar dos porto-alegrenses ou não porto-alegrenses que estiverem no ônibus de turismo uma visão inédita, uma visão particular. O Moacir Sclier dizia que a crônica é a janela que o escritor abre para a literatura. Então o que a gente vai abrir são janelas de ônibus. Então é a janela do ônibus que vai ser a janela da crônica do Sclier. Em vez de ser a janela de uma casa, é a janela do ônibus. E quantas vezes eu já não escrevi de uma cena que eu tenha visto num ônibus e aquilo me chamou a atenção e virou uma crônica. Bom, tradicionalmente tu já tem, ou tradicionalmente, vamos dizer assim, já regularmente as tuas oficinas geram publicações. E a ideia dessa vez, como é uma oficina mais curta também, esse exercício sobre o olhar da cidade, mas também existe a possibilidade de uma publicação, mas dessa vez num formato um pouco diferente. Isso também? Sim, exato. A gente vai fazer uma curadoria no material que vai ser produzido e ele vai ganhar um espaço no próprio ônibus turismo, um espaço de exposição. Então, ali e também no site da Casamundi, www.casamundicultura.com.br, que a gente vai fazer uma exposição virtual também do material que a gente vai criar. E é uma coisa muito viva, porque é tudo... E cada um vai bater a foto de algum momento. Isso aqui eu tenho certeza que vai ter um material extenso, se cada um tira quatro, então, quer dizer, vai ter muita pequena crônica de foto que vai dar um material muito bonito. Bom, o próprio site da Casamundi, como o Rubem falou, é o local pelo qual tu pode fazer inscrições, buscar mais informações. Na realidade, as inscrições são pelo e-mail que eu vou passar agora, o cultura.casamundi.com.br. Então, passa por lá e faça as suas inscrições para a oficina de Crônicas Viajando na Urbanidade, que acontece no dia 5 de abril. Isso, as inscrições vão até quando? Até o dia mesmo. As inscrições estão abertas. E até o dia 5 de abril. Até o dia 5 de abril. É só entrar em contato com a gente. E eu convido os porto-alegrenses que não experimentaram ainda fazer essa viagem de ônibus. É muito interessante. A gente não se dá conta que a gente pensa que conhece tudo em Porto Alegre e deixa de fazer uma viagem interessantíssima, guiada por pessoas preparadas para mostrar a cidade que a gente não está acostumado a ver. Ou pelo menos não olhar com a atenção que ela merece muitas vezes. E o cronista é essa pessoa que dá atenção para a paisagem. Então, todos serão instigados a ser cronistas durante esse período. Excelente. Obrigado, Rubem, pela presença. Eu que agradeço. Um abraço a todos. Certo. Até a próxima. Na quinta-feira, lá no Instituto Gling, o Instituto Gaúcho lança o álbum de estreia Bicho Solto. Participa do Estação Cultura de hoje um dos integrantes desse grupo Elias Barbosa que toca agora para a gente. Logo na sequência, a gente conversa sobre o disco do Sesteta e também sobre o disco do Elias. Por favor, Elias, contigo agora. Música 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 Tchau, tchau 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 Seu palco é verdadeiro, carro, a maneira com que a gente compôs as situações, os personagens e é muito legal de fazer lá, porque nunca foi feito nada no estacionamento do multipalco e a gente está fazendo isso e é um lugar que pode ser feito espetáculos, enfim, é um lugar a mais para se ocupar. e já que a diretoria do Teatro São Pedro abre essa possibilidade, a gente foi lá e aproveitou. E eu também tenho uma outra questão que eu queria falar rapidinho, mas eu acho que é muito importante, que é assim, a gente vai estar com um movimento esse final de semana, movimentos lá, sábado e domingo, e na quarta-feira, dia 27, que é o Dia Internacional do Teatro, nós vamos estar encerrando o coquetel de lançamento de um edital, e isso é superimportante para todos nós. Um edital criado pela ideia do Dilmar Messias, e junto à Secretaria de Cultura, enfim, com toda a sua equipe do Teatro São Pedro, vai ser lançado um edital onde serão contemplados quatro projetos de teatro, cada projeto vai receber 100 mil reais, com também a possibilidade de circulação no interior do Estado, e com um detalhe que é importantíssimo, é assim, a montagem de textos de dramaturgos gaúchos. Então, serão esses quatro projetos, serão contemplados dentro, e esse edital será lançado agora quarta-feira, no Memorial do Teatro São Pedro, e, encerrando esse evento, vai acontecer o espetáculo da Companhia Incomodities, também, que se chama Dentro Fora, dando, enfim, fechando com chave de ouro todo o lançamento, todo o evento, o lançamento desse edital. E, a partir do dia 27, teremos essa possibilidade de, pelo menos, quatro projetos teatrais serem contemplados. Contemplados para circular pelo Estado. E, interessante, justamente, esse gancho que tu fez, porque, dentro do Movimentos, tem uma denúncia também, a gente viu imagens dele sendo montado, e a montagem original dele no Teatro de Câmara, que era um dos equipamentos culturais públicos aqui do Estado, que estava fechado. Está fechado ainda. E tem uma denúncia de outros espaços fechados, que foram fechados ao longo do tempo aqui no Estado, e leis de incentivos que perdemos, ou outras políticas públicas na área de cultura que foram perdidas. Então, cada vez que tem uma política pública sendo colocada em prática, é importante a gente comemorar e falar sobre, né, Nelson? É importantíssimo, essa iniciativa desse edital é importantíssima. Eu acho que tem que todo mundo ir para lá, para esse lançamento. e, enfim, eu só tenho a aplaudir isso. Fico super feliz de estar lá como ator e com a minha companhia, a companhia Incomodity, encerrando, né? No dia 27, que é o horário, então. Não, dia 27, o coquetel de lançamento está marcado, me parece que é às 19, mas, e aí o espetáculo é às 21 horas. Só que o espetáculo também vai acontecer em um espaço alternativo, ele acontece no foyer do teatro, ali do multipalco, que tem um teatro lá embaixo, ele vai acontecer nesse foyer do teatro, do multipalco... É a Vassôfia. É a Vassôfia. Temporadas Róbo das Paradas, dias 30 e 31, às 19 horas, aí no estacionamento 3, do multipalco Evassôfia. É, chega lá na bilheteria, compra, daí desce no elevador, quando chegar o momento, e vá assistir, porque é um belo espetáculo. Certo, obrigado, Nelson, pela tua presença aí. Eu que agradeço. E até a próxima. Eu que agradeço. Muito obrigado. Bom, a gente não poderia deixar de registrar, né? Nesse momento a gente falou sobre arte, sobre teatro, a morte de Domingos de Oliveira. Ele tinha 82 anos e morreu no sábado em casa, no Rio de Janeiro. O Brasil perde um dos grandes nomes do cinema, do teatro e da televisão. Então, agora nós fazemos um pequeno intervalo e voltamos em seguida com a Estação Cultura, nessa segunda-feira um pouco mais triste, mas seguimos, né? Porque o show tem que continuar. A Estação Cultura desta segunda-feira é de volta em um espaço onde milhares de pessoas vêm e vão todos os dias com a possibilidade de conhecer um pouquinho da cultura africana. Fotografias em tamanho grande na Estação Mercado, da Trens Urbe, apresentam para quem passar uma típica festa comemorada pelos senegaleses. Ela é festejada em diversas partes do mundo onde há comunidades de senegaleses. E em Porto Alegre não é diferente. Desde 2014, os imigrantes que chegaram aqui organizam o Magal de Touba, uma festa que lembra para o retorno do exílio do líder Shear Ahmadou Bamba, que lutou pela liberdade do povo e pela preservação da cultura africana diante dos colonizadores. Depois que ele foi exílio, né? Voltaram ao Senegal, disse que quando o dia chegar, de novo, a gente pode agradecer a Deus. Porque, como eu disse, é um milagre. Magal de Touba é uma festa de ação de graças comemorada no 18º dia do calendário lunar. É uma data para compartilhar alimentos, lembrar a história e manter forte a cultura. Começo pela manhã. Dar café da manhã com as pessoas que andam na rua. Não importa o que é religião, mas importa o ser humano. Então, isso de graça de Deus, né? Agradecer a Deus por causa de volta, né? Depois, tem outra coisa, de meio-guia, almoço, né? De graça também. É o da noite também tem jantar, né? De graça. Então, tudo vem com Magal. Então, o significado de mostrar também a cultura. O que nós temos de bem? A civilização. O que nós temos de cultura? A respeito. Para o fotógrafo Leonardo Savares, trazer a exposição para um local de passagem na Treturbe é significativo, pois aqui todos têm a liberdade de ir e vir. Além disso, é uma oportunidade para conhecer mais desse país da África Ocidental. Falta as pessoas se aproximarem mais deles, né? Tentarem conhecer a cultura, o porquê vieram, o porquê não vieram, o que acontece lá, né? A gente olha a África sempre só pobreza e só isso e só aquilo. Acho que tem mais coisas lá que a gente pode aprender e eles estão dispostos a nos dar isso. Alegria mais e o o o o o o o o o Amém. 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 também pra vocês, Espinha de Tainha, é isso? Espinha de Traíra. Exatamente. A gente fez músicas, eu compus, o Samuca compus, o Lucian e o Matias, músicas bem difíceis, assim, a seleção foi músicas com bastante emoção, assim, né? E ele é um dos que faz as pedreiras maiores, é o Espinha de Traíra e o Urtiga no Dedo, só pelo título já dá pra ver, né? E ele fez exatamente essa Espinha de Traíra, inspirado no Espinha de Bacalhau, que é um show muito difícil do Severino Araújo. Bom, e como é que foi, como a gente falou que esse disco, ele foi a captação de áudio, foi vocês todos no estúdio, como vocês tocam em roda, tocaram e foi escolher o melhor take, assim, então foi feito ao vivo o disco, é isso? É, a gente já toca há muito tempo junto, assim, né? Iniciamos lá nas rodas do Parangolé, foi onde, assim, o Sexteto se reuniu pra tocar semanalmente, e pegou pegou uma sintonia, né? E agora se reunimos, compomos as músicas e na hora de gravar, foi com recursos próprios, foi um disco independente, né? Então a gente pensou, vamos ensaiar bastante, chegar no estúdio e gravar. Gravar todo mundo junto também, se grava separado, ah, demora muito mais, né? Então, praticamente em três horas ali a gente já tinha gravado tudo, que foi como se a gente estivesse tocando numa roda, né? Daí tem aquela de não pode errar, né? Porque se errar aparece, mas alguma... Ele tá bem natural, quase sem nenhuma edição, então é bem como a gente toca mesmo, quem perceber vai tá vai tá vendo ali, pode imaginar, e tem alguns vídeos também no canal do Sexteto Gaúcho, do YouTube e do Facebook que dá pra ver também essa nossa pegada. Bom, então também tem a possibilidade também, mesmo o pessoal sendo muito técnico, tem a possibilidade de um show ser diferente das gravações também, porque tem espaço pro improviso também, então, tipo, se você gravasse de novo, então é a possibilidade das músicas saírem um pouquinho diferentes sempre. Ah, é verdade. O show é uma música que permite a improvisação, né? E sempre tem improvisos no meio, então, claro que no show vai ser diferente do CD, e cada vez que a gente toca tem coisas diferentes, tem coisas que são padrões, né? Mas muita coisa é que é o improviso da hora, é aquela coisa da roda que um responde, toca olhando pro outro e já sabe, às vezes, até o que o outro tá querendo que tu faça, né? É aquela sinergia do choro. Bom, então, o lançamento do álbum Bicho Solto acontece quinta-feira a partir das oito horas da noite ali no Instituto Lingue. Mas eu também tô com o disco aqui em minhas mãos, aqui o Luminoso, disco do Elias Barbosa, que também tem uma expectativa pra essa semana, além de todos os shows que o Elias tá fazendo aí, tem o Prêmio Assorianos que tá pra acontecer essa semana, a entrega dos prêmios, né? E o Elias tá ali concorrendo em várias categorias com esse disco na categoria instrumental. A expectativa é grande também, né, Elias? Expectativa muito grande, foi um disco, assim, que eu levei bastante tempo pra formatar ele, o trabalho que eu mais botei carinho, coração, assim, né? E foi indicado agora em todas as categorias instrumentais e também outro disco que eu produzi, que é o disco da Ju Rosenthal, também tá indicado em duas categorias, na categoria MPD, MPB. O Matias Pinto também tá indicado, acho que em três categorias, na MPB. E o Samuca também, então a gente, quinta-feira a gente tem um show também do, aliás, terça-feira do Sexteto, né? Lá em Joinville. E a gente vai voltar em cima do laço exatamente pra essa expectativa aí das Sorianas, que eu acho que vai ser muito legal. De qualquer forma, com certeza, uma grande comemoração lá na quinta-feira, não só pro lançamento do disco do Sexteto Gaúcho, mas também por todas essas indicações indiferentes do número de premiações que venham dentro do Açorianos. Então, mais uma vez, o convite feito aqui, lançamento do Bicho Solto, quinta-feira, lá no Instituto Lingue, João Caetano 440, e um pouquinho mais da música do Sexteto Gaúcho, com a presença aqui do Elias Barbosa, a gente encerra o Estação Cultura de hoje, lembrando que a gente volta a ter reprise a partir de hoje, então a nossa reprise em novo horário, a partir das 15h pra meia-noite, então está curtindo hoje, está vendo o De Noite, não só sabemos porquê, então a partir dessa segunda-feira, 15h pra meia-noite também, e amanhã, ao vivo, a partir das 2h da tarde, a gente volta. Por favor, Elias, contigo. Valeu. E amanhã, E amanhã, Amém. Amém. Amém.